Caríssima, Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. Mas, desde que o ser humano existe sobre a terra, senti uma necessidade premente de uma condução. Com muita dificuldade, os indivíduos conseguiam e conseguem caminhar com seus próprios pés, nortear-se com suas próprias mentes. E, dessa maneira, após a fase antropológica da anomia, antes que se formassem propriamente os grupos sociais, a criatura humana passou a ter necessidade de lideranças, alguém que pudesse conduzi-las pelos diversos caminhos e atividades do mundo. Foi exatamente com esse olhar que o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, teve em sejo de nos apresentar um estudo notável a respeito dessas lideranças, assumidas na terra desde épocas muito distantes, as quais ele nomeou como aristocracias. Alain Kardec faz um quadro aristocrático, começando por explicar o sentido da palavra. A palavra aristocracia nasce no idioma grego, onde aristos significa os melhores. O melhor. E crateia ou cracia, significando governo, como temos a democracia, a cracia do povo, do demos. Dessa forma, a aristocracia não significa dizer que seja o governo dos melhores em sentido geral. Mas pode haver uma aristocracia no campo econômico, os mais destacados economicamente formam uma aristocracia econômica. Pode haver uma aristocracia política, os mais destacados politicamente formam uma aristocracia. Pode haver uma aristocracia social. E costumeiramente chamamos aristocratas a esses sociais. No entanto, no governo dos melhores, mundo afora, Allan Kardec assinala a primeira aristocracia de que se teve notícias. As comunidades mais longevas, mais antigas da terra, acreditavam que para realizar bem a governança de uma sociedade, de um povo, era indispensável que o indivíduo fosse vivido, por isso, dirigiram suas lentes para os velhos, os idosos, os macróbios, acreditando que quanto mais vivida é a criatura, maior soma de experiências ela tem no que é verdadeiro. Então, trataram de formar os seus primeiros governos, retirando os seus líderes do meio das pessoas velhas, das pessoas idosas, somente os homens. E por isso, a primeira dentre as aristocracias levantadas por Allan Kardec é a aristocracia dos anciãs, também conhecida como a aristocracia do patriarcado, porque esses anciãs eram patriarcas, chefes de clãs, chefes de grandes grupos familiares. E a aristocracia do patriarcado, então, se desenvolve a contento, porque aqueles líderes maduros, idosos, cheios de experiências, tratavam de orientar bem os seus governados. O mundo conheceu, então, aristocratas patriarcais, de alto nível, em todas as épocas do mundo antigo. Se abrirmos os textos judaicos da Bíblia, acharemos a saga de Abraão, o grande patriarca hebreu, de quem se falou que a sua geração seria mais ampla do que todas as estrelas do céu. Os filhos de Abraão, Isaac, Jacó, também por seu turno se tornaram patriarcas, mas o povo hebreu conheceu o patriarca Moisés, e dessa maneira todos eles exerceram sobre o povo judeu a sua governança nos devidos tempos. Mas conhecemos, mundo afora, líderes patriarcais, como na China o velho Forri, o grande autor do grande livro chinês, I Ching, que certamente, até hoje, norteia o pensamento espiritualista da China. conhecemos aristocratas patriarcais, como Lao Tse, como Confúcio Confutse, mas também conhecemos notáveis outros patriarcas, como Barraulá, entre os persas, o Zoroastro, e deste modo em várias partes do mundo antigo, patriarcas se ergueram para bem conduzir os povos que lhes concederam a governança de si mesmos. Dessa maneira, os povos, as comunidades, as sociedades, por esses homens governadas, iam muito bem, até que elas começaram a crescer. As comunidades se foram agigantando, e, por causa disso, disputando espaço, disputando coisas, poderes, alimentos, e uma comunidade passou a investir contra a outra, no sentido de dominar, de escravizar, de usurpar, e era nesse exato momento que as comunidades antigas se dariam conta de que a aristocracia patriarcal que tinha experiências e boa orientação para as massas não as podia atender. Porque agora as comunidades não tinham somente necessidade de alguém com experiência de vida, mas alguém com força física para que as pudesse libertar dos predadores ou impedir a invasão dos invasores. Seria necessário alguém que se impusesse diante da força arbitrária dos inimigos. Foi nesse momento que as comunidades sentiram necessidade de alguém que tivesse esse tipo de poder. E foram convidar para assumir o papel de suas lideranças vários homens, jovens, quase todos, que não tinham experiências pelo tempo de vida, mas pela forma de vida que mantinham. Nasce a segunda dentre as aristocracias. A aristocracia da força bruta. Porque todos os homens convidados pelas comunidades para liderá-las eram dotados desse poder físico, da força bruta, da inteligência militar, estrategista. Então, nasce a segunda dentre as aristocracias. Os aristocratas da força bruta naturalmente não poderiam individualmente governar as comunidades. eles isoladamente não podiam nada fazer pelo povo. Daí se valeram de grupos de mercenários, de exércitos, que certamente os ajudariam no seu mistério de governar as comunidades. Alguns desses líderes da força bruta organizaram pequenos exércitos de cem homens cada um. Por isso, o mundo antigo conheceu as centurias. Exércitos formados por cem homens. E seus membros seriam centuriões. membros das centúrias, centuriões. Chefe das centúrias, chefe dos centuriões ou centurião chefe. Mas outros líderes da força bruta montaram exércitos de mil pessoas, de mil homens, mercenários. E esses exércitos de mil pessoas passaram a ser chamados de milícias. seus membros milicianos. Mas, por outro lado, as milícias, por serem grupos de mil homens, também deu ensejo ao termo militar. As forças militares eram as forças dos exércitos de mil homens. homens. Então, a segunda aristocracia, além de ser chamada de aristocracia da força bruta, também passou a ser conhecida como aristocracia militar. O mundo conheceu líderes da força bruta notáveis que a história nos traz até hoje com as realizações que eles empreenderam na Terra. O mundo conheceu líderes como Gengis Khan, como Átila, o rei dos Hunos, como Alarico I e Alarico II, seu filho. O mundo conheceu homens como Tamerlão, o grande líder militar, analfabeto, que gostava de medir o resultado das batalhas por ele enfrentadas, como não sabia ler nem contar, mandou construir uma base piramidal com a mesma medida e levava sempre consigo aquelas hastes e ele sabia qual era a batalha de maior vitória porque mandava colocar dentro daquelas dimensões uma verdadeira pirâmide de crânios humanos, de cabeças decepadas e pela pirâmide mais alta, já que mantinha-se a mesma base, ele então afirmava qual havia sido o embate em que saíra mais vitorioso Tamerlão ou Timurlang. Desse modo, o mundo antigo foi conhecendo todos esses líderes militares ou líderes da força bruta. Na medida em que o tempo se desdobrou, ocorreria uma anomalia inesperada pelas massas. Na medida em que esses líderes iam envelhecendo, se desgostando da função, se desinteressando por elas, não entregavam o poder ao povo que os houvera conferido. Tratavam de colocar nos seus lugares seus filhos, irmãos, tios, amigos, e a massa nada podia dizer, temendo a sua força bruta, temendo os exércitos, as milícias, as centúrias, e é dessa forma que vai aparecer na terra a terceira dentre as aristocracias. A aristocracia do nome. Quem teria aquele tal nome era intocável. Também conhecida como a aristocracia do nascimento. Aqueles que nasceram naquela família, naquele clã, eram intocáveis, intangíveis, exatamente pelo poder, a força que os seus pais ou ancestrais lhes concediam. Agora, as massas humanas começavam a ser exploradas por uma aristocracia que não havia escolhido. É assim que vão surgindo os líderes ilegítimos em todas as sociedades da terra para lhes conferir valor. Muitos tratavam de afirmar-se como sendo deuses ou, pelo menos, filhos de deuses, cruzamentos de deuses com humanos. E é dessa maneira que o mundo vai conhecendo os descendentes desses líderes da força bruta que, por sua vez, formaram seus governos. O mundo conhecerá famílias notáveis generais Agens Flávia em Roma, Agens Paulínia também em Roma. Dessas famílias Flávia Paulínia saíram os mais notáveis generais dos exércitos de Roma que foram incumbidos de derrotar inimigos em toda parte do planeta, até onde o Império de Roma pôde chegar. Essa família, então, tinha força física. Muitos dentro dos imperadores romanos saíram dessas genes Flávia Paulínia e outras e nasce, então, o formato cesariano. Surgem os Césares romanos. Alguns se tinham como deuses, outros como semideuses e, por causa do poder do Império Romano, a Germânia foi contaminada e nascem os Césares germânicos, chamados de Kaisers. nascem os Césares russos, chamado de Kizares, César nos respectivos idiomas, mas, na África, o mundo conheceu os faraós, que eram deuses ou semideuses. Muitos desses indivíduos se tinham em tal conta que, quando passavam pelas multidões, alguns exigiam que elas baixassem os olhos, porque não podiam olhar a divindade. Em outros, determinavam que o povo os aclamasse estentoricamente, freneticamente, para que tivessem a ilusão de que eram amados pelas massas, que muitas vezes os odiavam, líderes do nascimento, do nome. Esse estilo de governança se espalhou pelo mundo, por meio das famílias notáveis, que surgiram nem sempre da dignidade e da honestidade social. É por isso que, nos mais variados rincões da Terra, vamos achar as famílias famosas, que até hoje tomam conta das páginas da história. Em Portugal, conheceremos os Bragança, dos mais destacados, na França, os Orleans, na Áustria, os Habsburg, na Itália, os Médici, e curiosamente, essas famílias se casavam entre si para aumentar seus poderes. É daí que conhecemos a Catarina de Médici, era o casamento da Itália com a França, mas conhecemos os Orleans e Bragança, casamento da França com Portugal, família que veio para o Brasil, e até hoje é a nossa família real brasileira, o brazo lusitana, os Orleans e Bragança. a notável Maria Tereza de Áustria, que foi mãe de nove mulheres, converteu todas as suas nove filhas em rainhas pela Europa, casando-as com os herdeiros dos outros tronos europeus. A aristocracia do nascimento, que durou muito tempo pela terra inteira, certamente constituiu uma forma curiosa, agradável, de usurpação do poder. Cada um ia passando para os filhos, os reis convertiam seus filhos em príncipes, suas filhas em princesas, e então iam se perpetuando no poder. Mas chegou um ponto que eles gastavam tanto que se deram conta de que precisavam de muito dinheiro, incrementaram os processos do escravagismo, explode o feudalismo, e as pessoas comuns trabalhavam para os seus senhores. Os povos dominados nas guerras eram convertidos em escravos dos povos vencedores. E desse modo, os nobres agora, como eram chamados os aristocratas do nascimento, nobres, eles agora tinham uma mão de obra gratuita, a troco de quase nada, de proteção, de comida, e com isso, o escravismo confere muito dinheiro aos senhores, para que eles pudessem luxuriosamente darem darem as demonstrações de poderio pelas sociedades do mundo. O que ocorreu, no entanto, é que muitos desses nobres mandavam os próprios escravos que produziam intercambiar em outras regiões para vender os produtos que produziam, ou para realizarem os notáveis escambos, as trocas de um produto com outro, e com isso, foram permitindo que os próprios escravos trocassem ideias com outros escravos, e se fossem fortalecendo na reação que não demorou. Vários reinos tombaram graças à pressão popular, vários principados caíram pelas mesmas razões, mas alguns sobreviveram por motivos os mais diversos, e se sentiram necessitados agora, não apenas do dinheiro, mas precisavam de alguém que fizesse esse dinheiro render. Quando os nobres sentem a necessidade do dinheiro, eles criam uma outra aristocracia, porque só era poderoso de fato quem tivesse dinheiro. Não bastava apenas ter o nome o nascimento, era necessário ter dinheiro, surge a figura do nobre falido. Ele tinha nome, mas não tinha capital. Mas agora surge a aristocracia do dinheiro, e essa aristocracia do dinheiro vai trazer no seu bojo todos aqueles nobres que, pelo número de escravos que tinham, conseguiam amelhar uma quantidade agigantada de valores pecuniários. Dentre as múltiplas famílias ricas, poderosas, que não se tornaram famílias de nobres falidos, o mundo conheceu os Polguet, os Ford, os Onassis, as famílias dos nobres sheiks dos países árabes. E a riqueza se tornou um grande patrimônio, mais importante que o nome propriamente dito. O dinheiro passou a comprar qualquer coisa, abrir toda e qualquer porta, mas agora os nobres ricos sabiam que esse dinheiro escoava muito rapidamente. Era necessário encontrar-se uma fórmula para multiplicar o dinheiro ou para produzir mais dinheiro. Nasce uma nova aristocracia, um pouco mais justa que as anteriores, era a aristocracia do intelecto ou da inteligência, porque muitos filhos dos ricos não queriam saber de trabalhar para multiplicar os haveres de seus pais, eles queriam usufruir, então os ricos, donos do dinheiro, conseguiam capitanear jovens filhos 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 seus empregados, dos seus escravos, dos seus dominados, investir neles, com compromisso de que eles sairiam para estudar, para se formar, e depois de formados, voltariam a prestar serviço a quem lhes financiar o curso, a quem lhes bancara como verdadeiro mecenas, a formação, então eram jovens de famílias simples, não reconhecidas, que tinham chances de ir para as grandes universidades europeias, com o compromisso de voltarem depois para trabalhar para os seus senhores, era uma vantagem, porque quando esses jovens voltavam formados, já não tinham a mesma cabeça, não tinham a mesma mentalidade com que saíram, trabalhavam para os seus senhores, mas trabalhavam também para si, multiplicavam para seus senhores, mas tratavam de fazer seu pé de meia, suas reservas, seus honros, e dessa maneira, a aristocracia da inteligência foi ganhando espaço pela terra afora, dentre os que saíram dessa herança da aristocracia da inteligência. Podemos pensar em alguns nomes conhecidos que tiveram projeção intelectual, embora saídos de famílias muito pobres. Uma jovem polonesa de Varsóvia, filha de uma família muito pobre, como as duas irmãs, teve ensejo de ver sua mãe falecer, e órfã de mãe tratou de cuidar como filha primogênita do pai mais velho e das irmãs. Logo que as irmãs tiveram idade, a primogênita abriu mão de seu direito e mandou as duas para estudar em Paris. As duas foram a Paris, estudaram, lá mesmo se casaram e nunca mais voltaram à Polônia. e Maria Klodowska, depois da desencarnação do seu pai, deu-se o direito de comprar uma passagem num trem de carga, o único para o que tinha recursos, e chegar a Paris para estudar seu grande sonho desde menina era o de estudar na Sorbonne, na Universidade de Paris e fazer fisicoquímica e tornar-se cientista. E Maria Klodowska foi a primeira mulher a estudar na Sorbonne. Os colegas zombaram daquela jovem magra de olhos cinzentos, quase da mesma coloração dos cabelos. Ela era silenciosa e aplicada. E os colegas zombaram dela até os primeiros resultados dos exames, quando ela foi a primeira aluna de todas as classes da Sorbonne. E os rapazes passaram a declinar da sua petulância, a tê-la com simpatia, a vê-la como um grande cérebro. Formou-se em físico química, Maria Clodóvis Scar. E então, a Universidade de Paris convidou-a para ser professora na Sorbonne. Ela foi a primeira mulher a lecionar na Sorbonne. Um dos seus antigos professores pediu-lhe a mão em casamento e ela aceitou, casou-se com ele e por haver-se casado com o professor Pierre Curie, Maria Kladowska passou a ser conhecida como Madame Curie ou Maria Curie. Professora, o casamento foi como tinha que ser. Mesmo na França, a professora é maltratada. ela com o professor Pierre foram fazer a lua de mel de bicicleta nos arredores de Paris no Bonlier durante poucos dias que tinham e voltaram para continuar suas pesquisas. Madame Curie tornou-se mãe de duas filhas e Pierre Curie fez-lhe o favor de deixá-la viúva com duas meninas por sua capacidade de abstração ele conseguiu ser atropelado por uma carruagem puxada a burros na porta da Sorbonne. Atropelado e morto ele devia estar em alfa, beta, delta pensando na morte da bezerra diríamos nós porque ser atropelado para morrer por uma carruagem puxada da atração animal é uma doideira mas ela não se deixou abater passado o período de luto o período de nojo a universidade deu-lhe também as turmas do seu falecido marido e os jovens todos os rapazes acreditaram que ela fosse chegar viúva batida arruinada chorosa para lecionar pois ela chegou na classe vestida no seu jaleco habitual com os materiais em suas mãos saldou a classe e lhe disse o professor Pierre parou aqui não foi? então vamos continuar firme sem nenhum emocionalismo madame Curie foi a mais condecorada mulher cientista do mundo em todos os tempos esteve no Brasil nos anos de 1920 convidada pelo governo do estado de São Paulo porque se descobriam as termas de Ibirá e outras águas minerais de São Paulo e porque ela era a descobridora do rádio e da radioatividade o governo paulista queria que ela própria viesse investigar as águas para determinar se eram ou não águas radioativas em Paris madame Curie teve contato com os espíritas amigos seus e com o espiritismo apreciou aquelas teses mas afirmou lhes que a sua missão era na área da ciência até morrer com uma brutal leucemia motivada por seu contato direto com a radioatividade sem conhecê-la ainda madame Curie supera a pobreza material as dificuldades das origens familiares e se torna um símbolo dessa aristocracia da inteligência o mesmo se passando no Brasil com uma criança que nasceu e se tornou órfão de mãe foi criado por sua madrinha de batismo porque logo se tornara órfão de pai igualmente a madrinha de batismo cuidava daquele menino que era manco gago e que não conseguiu concluir todas as séries fez até a quarta série porque tinha que ajudar a madrinha que fazia doces e ele ia vender que varria que lavava e ele ia entregar as roupas lavadas por sua madrinha tornou-se um autodidata passou a escrever como ninguém e hoje é conhecido como príncipe dos escritores do Brasil o nosso notável machado de Assis criado no bairro das Laranjeiras no Brasil no Rio de Janeiro um exemplo de que a aristocracia da inteligência era mais justa do que as demais no entanto Allan Kardec no seu estudo estabelece que nenhuma aristocracia daquelas estava em condições de governar as comunidades todas elas se poderiam perder em meio do caminho pelas possibilidades que o poder permite aqueles que tivessem dinheiro se poderiam prostituir por causa do dinheiro a inteligência pode forjar horrores quando não é bem conduzida pela ética então ele propunha como sendo a grande saída para os governos do mundo o surgimento de uma nova aristocracia que pudesse juntar o conhecimento intelectual das pessoas com a capacidade de amar dos indivíduos e com isso ele instituiu uma aristocracia intelecto-moral na qual os indivíduos são capazes de saber e de sentir são intelectuais mas também são éticos e desse modo Allan Kardec lança o grande desafio para a posteridade o da aristocracia e intelecto-moral ficamos imaginando o que seria uma sociedade governada por homens como Gandhi como Mohandas Karanxan Gandhi que sabia fazer política mas detestava sangue e quando chegou a Índia depois das frustrações na África do Sul quando em Durban foi atirado do trem em movimento porque se encontrava na primeira classe tendo comprado o bilhete e o fiscal de vagão entendeu que ali não era lugar para negros e como indiano era negro ariano a pele escura e porque ele quis apresentar o poder do direito alegando que ao houver comprado o ticket o fiscal fez prevalecer o direito da força tomou pelo braço e o atirou para fora do vagão em movimento sofrido Gandhi refletiu que ele estava sofrendo na África do Sul no país alheio enquanto seus irmãos estavam sofrendo no seu próprio país volta para casa retira as roupas europeias o terno inglês vestir os lençóis indianos reúne as lideranças políticas do seu país e diante da proposta de fazer um movimento contra a violência do império britânico Gandhi assevera que não qualquer embate contra a violência teria que ser igualmente violento ele propõe um outro movimento pela paz e cria o movimento da não violência poderemos perder o nosso sangue mas não derramaremos uma gota do sangue dos nossos irmãos vamos trabalhar onde lhes dói o calo os ingleses como quaisquer dominadores desejam levar dinheiro da Índia daqui para frente orientou Gandhi as lideranças políticas ninguém mais comprará os tecidos manufaturados pelos ingleses vamos voltar as nossas velhas rocas tecer o nosso algodão o nosso cânhamo o nosso linho e fazer as nossas roupas brutas mas vamos nos livrar dos ingleses vamos abater a economia e assim a Índia fez vamos voltar a nossa costa aos nossos mares e não mais comprarmos o sal refinado pelos ingleses vamos usar o sal in natura o sal grosso e assim o fizeram tudo que era dinheiro para os ingleses eles foram podando toda semana um dia sem trabalhar para os ingleses mas Gandhi você está propondo uma greve semanal não um dia de oração como nos dias de oração o indiano não trabalha vamos fazer um dia de oração por semana e foi minando politicamente estrategicamente as finanças do império foi preso inúmeras vezes agredido incontável vezes incontável número de vezes até que o império britânico se rende porque Gandhi houvera descoberto algo especial ele viu os ingleses carregando a bíblia o novo testamento uma vez que eram anglicanos eram cristãos e acreditava o Mahatma que a inspiração para a guerra dominadora adivinha daqueles livros fez com que alguém lhe fizesse chegar as mãos um daqueles exemplares e ao abri-lo ao acaso se deparou com as bem-aventuranças de Jesus e Gandhi se emocionou eu não acredito que esses ingleses conheçam este livro porque eu aprendi a amar o Cristo que os cristãos desconhecem os cristãos gostam do texto memorizado Gandhi aprendeu a retirar o espírito da letra das bem-aventuranças de Jesus vemos o que seria um povo governado por uma inteligência capaz de sentir de se colocar no lugar dos outros organizou em Nova Delhi o Ashram uma comunidade onde viviam todos os líderes do seu movimento conta-se que ali todos se revezavam na realização dos trabalhos da comunidade até que um dia caberia a sua esposa a limpeza dos sanitários coletivos e ela se queixou com ele eu não vou limpar sanitários coletivos morrandas por que não porque eu não posso eu não devo eu sou a mulher de Gandhi e ele a olhou com ternura e respondeu-lhe então exatamente porque você é a mulher de Gandhi é que você deve lavar os banheiros um homem com essa mentalidade estava apto a realizar qualquer governança porque não se aproveitava do poder mas se punha como servidor diante do poder imaginemos uma sociedade governada por um homem como Abraham Lincoln o pai da democracia americana aquele homem longilíneo sorridente firme que no mês de outubro de 1862 travou contato pela primeira vez com uma jovem médium do nordeste americano que se encontrava atendendo a interesses particulares em Washington hospedada na casa de uma madame americana e na tarde em que Mary Todd ou Mary Lincoln a primeira dama americana se encontrava no grande chá junto com as damas da alta sociedade de Washington porque madame lorri houvera levado consigo a amiga Nath Colburn Maynard a jovem médium foi apresentada a primeira dama e Mary Todd ficou em cócegas porque queria levar a jovem a casa branca a fim de que o presidente a conhecesse Lincoln adorava uma conversinha com espíritos já havia levado a casa branca outros médiums mas agora ele estava tendo a oportunidade de travar um contato mais próximo mais íntimo com a jovem médium Nath Colburn foi ajustado com a senhora Lohri a tarde em que Nath seria levado a casa branca para o chá das cinco a fim de que o presidente Lincoln a conhecesse e foi naquela primeira experiência quando as senhoras reunidas diante do presidente americano e da médium muito tímida perguntaram-lhe Nath os seus espíritos não tem nada para dizer ao presidente alguma mensagem para o presidente e ela então respondeu façamos um silêncio para eu ver se capto alguma coisa para o presidente todos silenciaram contritamente e Nath poucos instantes depois se pôs de pé dirigiu-se até a cauda do piano no salão oval onde ele se encontrava e ergueu o tórax e alguém que falava por ela dirigiu-se ao presidente dizendo-lhe que ele estava na terra para cumprir uma grande missão que não se deixasse levar pelo temor pela chantagem como ele próprio o espírito houvera feito quando na terra a sua missão Abraham é libertar os negros escravos da América até o ano novo estavam no mês de outubro essa será disse o espírito a maior missão da sua existência nada tema vá em frente despediu-se e quando Nat Coburn voltou a si do transe todos estavam emocionados e Mary Todd perguntou ao seu marido acaso Abe identificaste quem foi essa criatura que nos falou o presidente meneu a cabeça afirmativamente e dirigiu olhar para a parede atrás do piano de cauda exatamente onde a médium se postara porque da parede pendia uma pintura óleo que retratava Daniel Webster era o retrato pintado de Daniel Webster Daniel Webster fora um dos grandes senadores americanos um dos notáveis políticos daquele país que fora várias vezes presidente do senado e todas as vezes em que ele chegaram as propostas para a libertação dos escravos do sul do país do além Potomac Daniel Webster como diríamos hoje engavetava os projetos a morte o colheu retirando-o do corpo e no além se deu conta do mal que houvera cometido por isso ele voltava do além para dizer a Lincoln o que deveria fazer e desde então o presidente Abraham Lincoln não se deu mais descanso enfrentou todos os embates suportou o ódio dos escravocratas do sul e no dia 3 de janeiro de 1863 os negros da América estavam livres Lincoln candidatou-se ao segundo mandato foi reeleito mas no dia 14 de abril de 1865 estando com a família no Teatro Ford em Washington para assistir a um espetáculo recebe a visita inesperada de John Buss um antigo ator por isso teve acesso fácil ao teatro e a cabine de honra onde estava o presidente mas John Buss houvera sido escravagista no além Potomac e tinha ódio de Lincoln e diante da tribuna do presidente chamou pelo nome olá presidente Lincoln e quando Lincoln saúda John Buss saca da arma e descarrega sobre ele morre Lincoln no dia seguinte 15 de abril de 1865 de fato a sua maior obra fora a libertação dos negros americanos segundo os bons espíritos John Buss reencarna-se a mais tarde no mesmo país e agora defendendo a mesma causa de Lincoln reencarna-se com a pele negra na Geórgia e é conhecido como Martin Luther King Jr o nobre pastor que fez a grande marcha sobre Washington porque nos anos da década de 1960 tão recentemente ainda vigoravam nos Estados Unidos as leis do apartheid americano os negros numa calçada os brancos na outra os negros na parte de trás das conduções os brancos na frente mas se faltasse lugar para os brancos negros tinham que se levantar daí era contra essa loucura que Martin Luther King Jr realizou seu notável discurso eu tenho um sonho e nesse sonho ele falava da união de todos os filhos da América da eliminação dos preconceitos pela cor da epiderme e esse mesmo discurso ele irá repetir no dia da grande marcha sobre Washington recebeu ameaças do Alabama por telefone mudou-se com a família de uma casa para outra que temia pelos filhos pequenos mas um dia em Memphis quando preparava seu check-in no hotel para fazer as suas pregações alguém o chama da porta pequena distância reverente e quando ele se volta o inimigo descarrega a arma sobre ele e desencarna aos 39 anos de idade o grande Martin Luther King Jr resgata seu erro antigo a consciência liberada pelo trabalho do bem acolhido do que fora no além por Lincoln por outros emissários americanos imaginemos um povo governado por alguém que ouve os espíritos que respeita as vozes imortais que reflete sobre as leis de Deus como Abraão Lincoln o fez alguém que sabe porque até aos 19 anos ele era lenheiro madeireiro em Ilinóis depois que a família mudara do Kentucky para o norte do país aos 19 anos completa os estudos faz direito bacharela se candidata se a deputância e por várias vezes é deputado por Ilinóis candidata se ao senado e eleito e afirma que será o presidente do seu país e o foi alguém que sabe alguém que sente quando pensamos nesses diversos elementos que o mundo conhece ficamos pensando no trabalho de Allan Kardec a respeito das aristocracias se pararmos para pensar vivemos ainda essa realidade espúria se retirarmos a primeira das aristocracias a do patriarcado porque hoje a maioria das sociedades do mundo não respeita seus velhos não respeita seus idosos muito menos lhe daria oportunidades para governar qualquer coisa quando as famílias ensinam os próprios filhos a desrespeitar os avós que estão gagás que já não sabem o que fazem o que falam muito menos dar-lhes qualquer poder de governança fora a aristocracia dos anciães todas as outras vigoram quantos são na terra ainda hoje os povos governados pela força bruta pelo poderio militar pelas ditaduras terríveis que sob o governo do Barácio e do Cutelo mantém as bocas silenciadas os movimentos detidos a liberdade dominada quantos ouvimos nos noticiários todos os dias os povos que ainda vivem sob a governança da aristocracia da força bruta mas daí ainda encontramos hoje a aristocracia do nascimento do nome em todos os povos nas nossas sociedades tidas e ditas cristãs podemos contar em poucos dedos quem nunca deu uma carteirada naqueles que lhe são socialmente inferiores é um vício da prepotência dar carteirada quantos já viveram a experiência você sabe com quem está falando e o pior que não se pode dizer que se está falando com a estupidez encarnada porque alguém que se vale de um rótulo do título para demonstrar poder é um pobre coitado que ainda não se deu conta da própria fragilidade quantos se valem do fato de ocuparem qualquer posição social não ela é a mulher do coronel ele é filho do deputado ela é nora do senador ele é irmão nos valemos dos cargos dos outros do nascimento do nome para exercer o nosso desequilíbrio estava em minha cidade fui fazer umas compras logo abaixo e quando vinha com as minhas sacolinhas percebi que duas senhoras de braço uma com a outra eram mãe e filha porque uma chamava a outra de mãe iam também com as suas sacolas e ao passarem sob um daqueles edifícios enormes da cidade alguém jogou um papel molhado uma bolinha de papel molhada que pela altitude por estar molhada bateu sobre o braço da senhora mais jovem e eu vi quando aquela posta de papel molhado caiu no chão e a senhora jovem se enfureceu largou as bolsas no chão voltou-se para a gigantesca parede do edifício e começou a gritar a xingar e a dizer para ninguém que ninguém estava olhando só quem andava na rua eu sou irmã do juiz hein e eu comecei a rir de mas meu Deus que mico é um mico ela gritando para o prédio que ela não sabia de onde tinha caído quem houver jogado eu sou irmã do juiz e dizia o nome do juiz eu digo meu Jesus a que ponto a pessoa chega como o indivíduo se perde como se desequilibra como se estressa então quando olharmos para o nosso espelho nos perguntemos se a gente não é um pouco assim adora submeter aqueles que estão socialmente abaixo de nós quantos que ao invés de respeitar a sua posição humilham os outros representando tantes sórdidos dessa aristocracia do nascimento ou do nome vivemos hoje no meio disto mas não nos falta hoje ainda a aristocracia do dinheiro como nunca ninguém faz nada hoje com as raras e belas exceções que não seja por dinheiro achar voluntários para uma obra do bem é muito difícil e na nossa pátria a mentalidade do voluntariado é a mentalidade do voluntarioso ele vai quando quer o voluntário vai sempre depois que assumir o compromisso mas a nossa mentalidade de voluntário é ir quando quer quando não tem um passeio quando não chove quando não tem visita quando não tem o que fazer quando não dorme até mais tarde e não pensamos naqueles que estão dependentes de nós que nos oferecemos para fazer alguma coisa porque tudo tem que ser a base de dinheiro já ensinamos as crianças desde cedo a fazer de tudo para ganhar dinheiro nada contra o dinheiro mas o problema é a moralidade que administra esse dinheiro as criaturas se vendem vendem a consciência mentem blasfemam por causa de dinheiro o indivíduo tira a vida de outro por causa de dez reais de um pandantife no pescoço de um anel no dedo o dinheiro o poder do dinheiro as criaturas vendem o corpo rapazes e moças homens e mulheres se prostituem sexualmente para ganhar dinheiro as bancas de jornais estão repletas de revistas de nu de mulheres em maioria mas também de homens para ganhar dinheiro fazer sua independência econômica como se o dinheiro fosse a última estação da nossa vida na terra estamos sim imerso na aristocracia do dinheiro imaginemos depois que se gasta o dinheiro e se imagina que se arruinou uma pessoa uma vida uma família uma sociedade para que eu tivesse comprado um apartamento a mais um carro novo ou feito uma viagem ao exterior o que é que vem na mente depois se não um gosto amargo de sangue na boca a aristocracia do dinheiro ainda vivemos a aristocracia do intelecto mal conduzido porque as criaturas fazem os cursos universitários para aprender a fraudar descobrem as brechas das leis ou fazem as leis com brechas para que possam tirar proveitos daí encontrarmos o indivíduo inteligente intelectualmente capaz usando seu poder intelectual em benefício das trevas organizadas na terra quantos usam a inteligência para escrever obras horrorosas e morais atentatórias à família à dignidade social quantos fazem letras e músicas e morais com a sua inteligência para corromper os pensamentos para corromper a juventude a criança a sociedade usando a sua inteligência se olharmos bem não é nenhuma criatura analfabeta que faz a guerra que promove as indústrias do aborto não são os analfabetos são os doutores são os letrados são os intelectuais esses sim estão poluindo a capacidade intelectual por isto Allan Kardec tinha razão ao afirmar que nenhuma das aristocracias por si mesma teria capacidade de bem governar uma comunidade para que isso ocorresse será necessário ou seria preciso que se juntassem na criatura tanto os valores da mente do cérebro do intelecto quanto a ética quanto a moralidade quanto os valores do coração daí nesta hora densa do mundo cabe-nos fazermos a nossa reflexão nesse mês de evocação natalina imaginemos-nos no dia em que nos deixarmos governar por uma alma como a do Senhor Jesus um líder político porque sabia governar as situações um líder comunitário porque sabia agregar em torno de si as mais diversas tendências humanas um líder do amor porque não havia criminoso que diante dele não recebesse o beneplasto da ternura não havia caído social desajustado moral que não encontrassem nele a palavra de alento de recomendação a mão de socorro imaginemos a nossa sociedade administrada por Jesus de Nazaré aquele que nos disse que não saiba a vossa mão esquerda ou que faz a direita para que saíssemos dessa necessidade exibicionista de termos que mostrar para todo mundo o pequeno gesto bom que a gente teve somos incapazes muitas vezes de fazer uma coisa boa e silenciar e vibrarmos intimamente e deixar que o pai que vê tudo que se passa em secreto nos veja e nos abençoe imaginemos numa sociedade governada por um homem como ele que nos disse não temei aqueles que podem até matar o corpo mas nada conseguem contra a alma um homem que nos inspirou não contender com o mal aquele que te bater numa face apresenta a outra quem te pedir caminhar mil passo caminha dois mil o senhor da tolerância o senhor da paciência nisso reconhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros amai a Deus acima de tudo amai o semelhante como a vós mesmos amais somente quando juntarmos conhecimento e amor porque foi esse mesmo Jesus que converteu a água em vinho com seu conhecimento atômico foi ele que transformou as carnes leprosas os lepromas em pele saudável em tecidos novos sabendo movimentar os poderes de multiplicação e renovação celulares as mitoses as meioses seu conhecimento de biologia certamente davam-lhe o caráter de um cientista foi ele que conseguiu superar o poder da força gravitacional e caminhar sobre as águas do lago de Genezaré foi ele mesmo que conhecendo todos os poderes bioquímicos do mundo da natureza que ele dominava conseguiu fazer com que o cego Bartimeu recobrasse a visão nas estradas de Jericó que Benelias saísse da paralisia em que se encontrava e quando Natanael Benelias foi descido pela clarabóia da casa até ele a fim de que o pudesse curar nunca imaginaria levantar-se dali carregando sob o braço seu catre de paralisia Jesus era alguém que sabia e alguém que amava por isso afirmou-nos ele sem rebusos eu que vos falo sou o caminho sou a verdade sou a vida nisso reconhecereis os meus discípulos eles se amarão um dia conta-nos o notável espírito de Neolúcius o Senhor pediu a Simão Pedro que fosse a casa de uma família conhecida muito atormentada para prestar socorro e Simão Pedro foi a sós embaixador de Jesus e ao se aproximar da casa já foi ouvindo o alarido da briga das querelas os impropérios as agressões verbais que um dirigia contra o outro e ele foi se aproximando e um objeto saltou no ar e por pouco ele não é atingido e porque ele não conseguia que ninguém silenciasse para o escutar deu meia volta e retornou ao convívio de Jesus e o mestre lhe pergunta e então Simão e Simão estressado prorrompe numa queixa sem tamanho dizendo da miséria que era aquela família dos impropérios que ele escutara da tragédia que assistira e foi contando todas as misérias esperando a reação de Jesus Cristo e quando ele terminou de dizer o mestre apenas lhe disse nós conhecemos essa família Simão eu sei que ela é capaz de tudo isso mas quando te mandei até eles mandei-te para os ajudar e silenciou em outro momento ele desce da montanha com Judas Iscariotes que falava de Deus e do mundo ninguém prestava para Judas e Jesus Cristo silencioso entravam num pequeno vilarejo e Judas está falando e desciam em costas e Judas está falando e quando chegaram lá embaixo no caminho plano Judas disse Senhor que sede falara de sida inteira e logo à margem do caminho arenoso havia uma fonte de água que a chuva houvera feito sob a galeagem de uma floração Judas então vendo aquela água cristalina com o fundo arenoso ajoelhou-se ali e no afã de descedentar-se enfiou as mãos na água mas tocou o fundo imediatamente o barro solto tisnou a água e ele então ó Senhor vê Senhor não posso mais beber o mestre que se mantivera calado até então somente ali lhe falou veja Judas assim também são as pessoas se quiseres aproveitar do que elas tem de bom não lhes toque na profundidade porque na profundidade de todas as criaturas a lama acumulada as lições do mestre para que aprendêssemos a conviver uns com os outros quem de nós não carrega tormentos no fundo de si mesmo quem de nós não carrega conflitos no fundo da alma e Jesus Cristo o grande administrador o rei solar nos foi ensinando tudo isto nas páginas formidáveis da boa nova a aristocracia do patriarcado da força bruta do nascimento do dinheiro da inteligência até chegarmos a aristocracia intelecto moral por meio da educação dos nossos filhos da orientação dos nossos jovens para que eles possam compreender que este é o momento enfermo do mundo para não ser imitado os maus exemplos não podem servir nos de exemplos para que os nossos jovens aprendam a se nortear pelo bem a pagar o preço pela dignidade e não se entregar na facilidade que redundará em sofrimento logo mais é pensando em tudo isto que neste mês evocativo do Natal de Jesus refletimos sobre as aristocracias e cada qual de nós no silêncio de sua intimidade pensará a que a aristocracia pertence lá dentro de sua alma para fazermos as mudanças necessárias indispensáveis intransferíveis até nos ajustarmos a essa equipe do bem que está forjando na terra a aristocracia intelecto moral será tão bom se um dia pudermos fazer parte dela e de mãos dadas a Jesus de Nazaré agradecermos a ele pela honra subida do conhecimento que nos trouxe da vivência que demonstrou para nós essa alma luminosa que até hoje derrama sua claridade sobre as nossas sombras por isto vale a pena evocarmos o berço humilde da manjedoura a estrela luminosa de Belém e dizermos a ele então louvado seja Senhor na glória do lar celeste pelos bens que nos trouxeste no evangelho redentor na tarefa renovada que o teu olhar nos consente de espíritos reverentes nós rogamos pelo teu amor pobres cegos que há milênios estamos fugindo a luz a qual nos eleva hoje Senhor a nossa oração rompe as trevas escuta-nos e se possível vem retificar o nosso passo a fim de que trilhemos a estrada corrigida vem sustentar nossa vida nossa lida na fonte insuperável do eterno bem dá-nos Jesus tua bênção bênção que nos conforta bênção que nos levanta para que a tua doutrina santa esse imbatível espiritismo vibre pura viva dentro de nós faze Senhor com que nós todos nessa caminhada incessante a cada dia a todo instante possamos ouvir tua voz ampara nossa esperança socorre a nossa pobreza e liberta nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multicecular imperfeição mestre excelso Senhor de toda verdade ensina nos aguardar-te com unção com devoção e com inesgotável gratidão na intimidade singela ainda que muito sincera do nosso próprio coração muito obrigado mestre amado obrigado pai da vida muito obrigado senhores senhores amado amor na intimidade